Na Argentina continua a dar que falar a saída do médio Mateo Tão Longo, em final de contrato com o Rosário Central e contudo acertado para ser reforço do Sporting a partir de 1º de janeiro de 2023. Torcedor esportinguista, bem-vindo subsbreve no canal para saber de todas as notícias do Sporting. A Rasa Canala, lista candidata às eleições no Rosário Central, fez agora uma queixa no Tribunal Disciplinar do Clube Argentino sobre todo o processo de saída do jovem médio de 19 anos. Requer-se uma investigação que permita o esclarecimento da conduta da atual direção, liderada por Ricardo Carloni, considerando-se que estas provocaram grave prejuízo patrimonial ao Rosário Central. Torcedor esportinguista, não esqueça de deixar o like e subscrever no canal para receber todas as notícias do Sporting.